Oi gente, o vídeo de hoje é em parceria com o Boticário. Eles me convidaram pra gravar pro canal deles no YouTube uma maquiagem de Réveillon. Então eu não tô com essa maquiagem hoje porque, né, não é o que eu quero ensinar aqui, porque eu já ensinei no canal deles. Então primeiro de tudo, eu queria convidar vocês pra assistir. É uma maquiagem bem legal com delineado e aí um brilho de glitter rente aos cílios de baixo. E aí aqui no canal hoje eu vou fazer um review um pouquinho mais em detalhes dos produtos que eu usei e também de algumas outras novidades do Boticário que eu não usei na maquiagem do Réveillon, mas que valem, merecem muito ser faladas. Tipo, esta paleta bafo! Bom, já vou começar falando dela então. Eu achei muito gênia essa paleta que se chama Estúdio B, Make B. E aí, gente, olha só. Você abre e ela tem... São três mini paletas e um estojinho pra você colocar uma delas e levar por aí. Não, gente, olha o tamanho desse espelho! É genial! Eu achei muito boa essa ideia. Arrasaram o pessoal do Make B. Também tem um espelhão bem grande no estojinho. E aí é super fácil de manusear. Por baixo aqui, ó, tem uns buraquinhos. Então você simplesmente empurra ela, ela sai, você encaixa no seu estojinho, leva ela por aí e quando você não quiser mais, quiser trocar, você tira, prende e troca. Muito, muito, muito boa ideia! E aí ela tem... São nove cores de sombra, um bronzer blush e um iluminador em cada uma. Todos sempre cores diferentes. Essa aqui tem tons mais rosados, daí tem uma harmonia que é de tons mais frios, meio rosa, mais azul, lilás. O blush também é um rosinha mais frio. E aí essa aqui tem meio que marrons verdes e um blush e um iluminador bem belos, inclusive. Achei muito, muito boa. E aí tem a variação de texturas nas sombras. Então eu vou passar uma... Vou fazer uma misturinha aqui. É essa cor aqui que eu amei, ó. Que é aquele... Sabe quando você não quer fazer sombra, tipo assim... Uma sombra que não tá lá, mas não é só a pálpebra nua. Eu tô muito amando tons assim. É uma sombra que você faz, tipo, só uma cor, passou, resolveu. Então agora eu vou voltar pro começo. Agora que eu já mostrei a super paletona Studio B. Pra falar um pouco do que eu tô usando. Começando pela pele, claro. Bom, eu usei naquele vídeo que eu fiz de maquiagem de formatura já essa base. Então eu deixei essa base muito boa. Air Power. Deixa a pele super linda. Ela é muito levinha e líquida. É aquele estilo conta-gotas. Muito leve, mas tem uma cobertura bem bonita. Então fica aquela pele natural, mas naturalmente belíssima. Ela tem um acabamento mais sequinho, que é bom pra quem tem pele oleosa. Que eu sei que são muitas de vocês que assistem. Mas ela não é aquela base que seca e pesa. Então assim mesmo, a minha pele que não é oleosa, mas no Brasil fica um pouco mais. E quando eu gravei o vídeo no Brasil, depois eu fiquei usando ela um tempão. Depois do dia da gravação. E segurou super, super bem. Assim, durou pra caramba. Mas ela dá aquele viço. Que eu acho que é uma coisa importante. Porque deixa jovem, né gente? Eu sei que todo mundo... Enfim, muitas pessoas de pele oleosa ficam sempre querendo ter uma pele completamente opaca. Mas isso acaba pesando e envelhecendo. Então vamos abraçar o viço. E é isso. Bom, então essa foi a base que eu usei. Aí eu usei... Corretivo? Aqui. Usei esse corretivo líquido da Intense. Que é muito bom. Tem uma cobertura super boa. Mas ele é líquido. Então é mais fácil de manusear. Especialmente pra usar na região das olheiras. Daí eu usei para cores na cara. Bom, no vídeo que vocês vão assistir. Eu fiz o contorno com esse pó bronzer. Que é muito lindo. Dá pra você misturar todas as cores. Ou usar separadamente. Então essa aqui é até um pouco mais iluminador. E aí você pode, né, dosar. Até eu acho que o que eu fiz no dia do vídeo. Eu fiz o contorno com esse aqui mais escuro. Um contorno mais marcado. E depois eu misturei tudo e fiz uma camada mais como bronzer mesmo. Hoje eu usei esse trio de contorno. Que tá bem legal. E aí fiz o bronzer mais geral. Assim no rosto pra dar um aquecimento. Até porque na maquiagem de reveillon. Uma coisa verão e tal. Né? Mais bronzeada. E aí de blush eu usei esse rosa aqui da Intense. Que também é muito lindo. Essa cor é super coringa. Porque é um rosa que não é muito rosa. Um toque meio de pêssego. Então fica bonito nas pessoas mais branquelas. Como eu. Mas também fica super bonito nas morenas. Daquelas que você não precisa pensar muito. Sabe? Aquele blush que é tipo... Vai combinar se vai usar um batom depois colorido. Ou uma cor no olho. É aquele blush que fica... Ar de saúde. Mas bem coringa. Iluminador. Eu usei esse aqui. Iluminador líquido. Ele fica bem suave. Mas ele dá um brilho bonito. Mais fininho. Não é muito glitter. Que eu acho que é bacana. Né? Que dá um efeito. Acho que é um pouco mais moderno. Mas aí... O que que eu fiz? Eu pus um pouco do pigmento. Que foi o que eu usei. Que hoje eu não tô. Mas o que eu fiz na maquiagem de reveillon. Foi um toque de glitter aqui. Que você pode super também passar por cima do seu iluminador. Se você quiser brilhar mais. Super glitter. Em pó. É bem boa essa embalagem. Que não faz aquela lambança. Delineador eu usei o novo Make B. Que é o Roller. Ele é uma rodinha. Ele é bem legal pra quem não tem a mão treinada pra fazer delineador. Você apoia ele e só te mexer bem de leve ele já rola e faz a linha. Então a minha única dica é apoia ele o mais perto dos cílios possível pra fazer como se fosse um apoio. E aí você bem de leve assim vai rolando e ele vai fazendo o traço. Eu sempre gosto de terminar o meu delineador com um acabamento de cotonete. Pra garantir que a linha tá certinha. E fazer também esse puxado aqui no canto. Mas é uma alternativa bem legal. Especialmente pra quem ainda não se encontrou e não se entendeu com nenhum delineador. Então vale a pena experimentar. O rímel eu não passei ainda. Vou passar agora. O rímel volume intenso do Boticário. É muito bom esse rímel. Ele tem aquele pincel mais gordão. Que eu gosto. E ele dá um efeito de volume. Que você consegue dosar bastante. Então é útil. Porque eu sempre gosto de fazer uma primeira camada de rímel. Se eu quiser mais eu espero secar. E aí passo mais. Você consegue controlar. Porque você consegue usar seu rímel de maneiras variadas, né? Você tem vários efeitos em um produto só. E aí o batom foi este aqui. Metálico líquido. Que eu vou passar. É um nude etálico. Que está muito em alta. Não é mesmo? Os batons nudes. Ah! Eu não posso esquecer de um produto muito importante pra mostrar. Pera. Mara, né? É aquele nude mais moderno. Bom, então. Esse aqui é um pedaço da maquiagem que eu fiz. Mas vale a pena conferir o vídeo completo lá no canal do Boticário. E aí pra terminar esse vídeo. Um lançamento que eu achei muito legal. Não é maquiagem. Mas é um passo fundamental antes da maquiagem. Que é uma máscara para olhos. Daquela que coloca aqui assim. Eu amo fazer essas máscaras antes de me maquiar. Especialmente se eu tenho alguma festa. Especialmente se eu não estiver, enfim, muito descansada. Que eu acho que é uma realidade nesse fim de ano. Então é um item muito bom pra ter sempre à mão. Um pouquinho antes de você começar a sua maquiagem. Você faz a máscara. Respira, medita. Faz um mini dia de botê. E aí depois você tira. E aí sua região dos olhos vai estar agradecida. O seu corretivo, inclusive, vai ficar mais bonito. Vai durar mais. Porque, enfim. Sabemos que a pele bem cuidada é fundamental. Para um resultado bonito da sua maquiagem. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. em parceria com o Boticário. Fiquei super feliz de fazer a minha sugestão de maquiagem de Réveillon lá no canal deles. Então não deixem de assistir. A gente vai colocar o link aqui. Embaixo no box de informação. Aqui em cima. Em algum canto. Ele vai aparecer. Contem o que vocês acharam. E nos vemos no próximo vídeo. E feliz ano novo! Aê! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí